1, 2, 1, 2, 3, 4 É a madeira de vento É um mistério profundo É o vento ventando É o fim da ladeira É a fica, é o vão Festa da comieira É a chuva chavendo É conversa e beira Das águas e maço É o fim de canseira É o pé, é o chão É a matras tradeira Passarinho na mão É uma ave no céu É um regato É uma fonte É o fundo do poço É o fim do caminho No rosto eu desgosto É um corpo sozinho É um estreto É uma conta É um pinto É uma ponta É um peixe, é um gesto É a luz da manhã É o tijolo chegando É a lenha, é o dia É o fim da picada É a garrapa de cana O estilhaço na estrada É um projeto de casa É o corpo na cama É o carro É um sangue, é um pixo É o sangue, é o carbo É o sangue É uma ponte É um sapo É um reço É o cash É o rice É o sangue, é o sangue É o sangue, é o sangue É uma cobra, é um pau, é João, é José, é um espirão, é um poço, no pé, são as águas de mar, só fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é o pau, é pedra, é o fim, do caminho, é o resto, do corpo, sozinho, é um passo, é uma ponte, é um belo horizonte, são as águas de mar, só fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, ao, ao, pedra, in, inho, esto, oco, oco, vinho, arco, vidro, vida, oito, hoje, aço, são as águas de mar, só fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.